Mãe, estou cortando o cabelo. É verdade? Eu vou cortá-lo no final de semana. Vou fazer esse corte aqui. Isso é bonito, mas não vai entrar aqui em casa para você chegar. Viver no prato. Grande corte! É verdade. Não, não foi. Não foi. Nem é bonito. Por que não? Nunca foi, nunca vi. Ficava um feticeiro. Vamos nos assustar toda noite. Depois eu retorno às 5 e te encontro aqui no olho. É o meu batalhão. É o meu batalhão. Vamos. 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 Estamos aqui na veia. Já passamos polícia. A senhora a gente me olhou. Também me olhei. Como estou numa outra faixa. Não tem como mano. Porra. Eu estou muito. Não. Nós os sem barba. Sou muito lindo. Não tem como. Nós os sem barba mesmo. Eu não sei vocês né. Mas eu. Porra. Não é a qualidade da câmera. Eu que sou lindo. Filha da caixa. A esse meu de lindo. Nós estamos aqui no dia normal. Hoje é que é quarta-feira. Na verdade. Eu tenho algumas cenas a fazer. Eu tenho que cortar o cabelo. O cabelo já está muito grande. Estou aí lá no CR7. Na verdade o CR7 já não está lá. Agora tem um outro camarada. Mas eu na minha barbaria. Barbaria. Na minha barbaria. Na barbaria do amigo. Então vou lá cortar o cabelo. E a seguir eu tenho que ir à livraria. Tem uma livraria qualquer um. Para os meus livros. E muita gente me pergunta. Onde é que fica. Eu vou lá com um amigo. Para comprar os livros. E conversar um pouco. E é muito fixe. Vocês vão gostar. Filha da barbaria. Sou com o Gamone. Não estava. Na verdade. Eu queria fazer já o Another Day. Só que tento deixar a barba crescer. Mas é para. Eu vou fazer só no final do ano. Já no final do ano. No final do ano eu faço o Another Day. Mas. Se vocês quiserem. Que eu faça o Another Day. Assim tão cedo. Só quando bater. 1500 inscritos. E aí. Que eu vou fazer o Another Day. Yeah. Se bater 1500 inscritos. Até o final do ano. Eu não vou fazer o Another Day. Caso contrário. Eu não vou fazer o Another Day. Yeah. Yeah. Porque o Another Day. É um corte. Que requer muito sacrifício. Porque eu tenho que deixar crescer a barba. E vocês sabem que porra. Nós os bonitos. Sem barba. Temos que representar. Porque eu sou o representante oficial. Do Team Caralisa. Dos homens que não tem barba. Que estamos a levar todos os barbudos. Então eu não posso deixar a barba crescer só assim. Tem que ter um sacrifício. Eu tenho que pelo menos ter 1500 inscritos. Para poder fazer o Another Day. Mas eu quero bem fazer o Another Day. Quero bem fazer o Another Day. Então. Está disponível para vocês. Ou no final do ano. Ou quando vai ter 1500 inscritos. Se não tiver 1500 inscritos no final do ano. Também não vou fazer. Também não vou fazer o Another Day. Então. Tem que se decidir. Tem que se decidir. Agora. O que é meu irmão? Eu estou ocupado. O que é meu irmão? O que é meu irmão? Está calmo. Está calmo. Está calmo. Vou meter esse mano. Manda vizinha mano. Eu vou ter vizinha. Só nós já chegamos aqui na livraria. Viemos pegar uns buchos. Já sabe quantos livros para pegar? Não. Ah tá. Eu vou pegar o... Vamos ver. Vou pegar o... Passamos? Será que passamos? Não é ali. Está ali. Eu vou pegar o... Do Dalen. Dalen o que? O livro daquele. Dale Karn. Dale Karn. Sim. Como falar em público. Como falar em público. Influenciar pessoas. É esse que eu quero pegar. É esse livro que eu vou pegar. É esse livro que eu vou pegar. Vou deixar aqui. É essa aqui? É essa aqui. Vou esconder. É bem escondida mesmo. Essa é benga mano. É benga mano. Não é benga mano. Essa aqui é a minha fonte mano. Não me engano. Só para vocês verem. Olha aqui a livraria. Segredo né? Segredo né? Ahn. Ele que é esse livro que eu quero ver aqui. Não. Não é? O sagrado é do Bob Proctor. Ok. Ahn? O que é isso? É isso? Não é? Não é isso que é isso. Não é isso que é isso. Ele quer um livro mano. Por exemplo, eu vou levar aqui. Esse é o que eu quero Mas tem esse aqui Esse aqui também é puro Não, mas eu quero mais mais aqui Que negócio? Qual? Cá falinha Chamou a atenção Qual o nome? Ai Te deram um novo Esse é o Robert Kiyosaki Esse aqui Não é esse não Kiyosaki? Esse aqui Mais de 8 milhões de exemplos vendidos Pare, Lidar, Morro Aqui nessa livraria Vocês podem encontrar todos os livros que vocês quiserem Quem quiser Menos o Kulelo Quer Aqui não tem livro o Kulelo Quer Vocês podem encontrar a livraria aqui no Kikajiu Que tem tudo Tudo o mesmo Como é que não vai achar uma bíblia para me levar? Bíblia é normal ou é de estudo? Normal? Eu não tenho Eu não tenho Tenho o Inário Mas não tenho bíblia Bíblia não tenho Metodícia O que é de bíblia aqui não é uma bíblia minha? Não Toda a júlia dá para O que é que se fosse tipo Uma igreja que usa uma harpa cristã É que dá já essa Tá vendo? Já com a harpa Levas comprar Levas o Inário Levas a bíblia É levar já Só o Inário Já tem tudo Já tem Só a bíblia já tem O Inário Ok, ok Bíblia é normal Só vamos ver Bíblia é sagrada É normal Qual é o livro que eu vou? Tom De quem? Do Robert Green Vai satisfeito, mano? Vai satisfeito? Já tirei a bíblia? Também Não, grava o preço dessa bíblia Ah, ok, ok Ok Tá, homem tem que ter bíblia Senão Não pode ser usado do telefone E eu sou usado do telefone Meca, pessoal Já estou em casa Já comprei os livros Comprei esta aqui Como fazer amigos E influenciar pessoas Do Dale Carnegie E comprei também Uma bíblia sagrada Porque eu não tenho bíblia Eu tenho o Inário Tenho o Inário Mas não tenho bíblia A bíblia é muito importante Eu uso a bíblia do telefone Mas é para Muitas das vezes É chato Não é que é chato É... Se tem a oportunidade De ter uma bíblia Em formato físico Aconselho a compra Porque é muito importante Porque os nossos antepassados Tudo bem Que nós estamos na era Da tecnologia Mas os nossos antepassados Tipo Os nossos pais Avós E por aí fora Não usavam a bíblia Em formato digital Mas eles sim Usavam a bíblia Em formato físico Então Eu sempre tive a oportunidade De comprar Mas não comprava Desprezava dinheiro Com outras coisas Mas como hoje Vi que lá Na livraria Banquinhos Tinha que é uma livraria Também que vende Assim cenas Religioses E etc Vende tudo Delivro Vende tudo Lá vocês podem contar Todo e qualquer tipo De livro Podem fazer suas encomendas E tudo mais Comprei os livros Que eu queria Estou feliz E é pá E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa um like No comentário Que isso é bom Busy Amanhã tem mais vídeos Fogo Deixa um like 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 Deixa um like